Era para ser uma simples exposição, mas acabou se tornando o local que guarda a história da cidade e do Estado. Assim nasceu o Museu Dom Diogo de Souza, que tinha como objetivo homenagear o fundador de Bagé. A iniciativa foi do magistrado e historiador Tarcísio Antônio Costa Taborda, que reuniu o grande material histórico cedido pela comunidade. Mas o acervo era tão grande que logo não coube mais na casa do historiador. Então o pai de Tarcísio, Átila Taborda, cedeu um espaço na Vila Vicentina e posteriormente o museu passou a funcionar no prédio da Beneficência Portuguesa, onde fica até hoje. O Tarcísio é uma pessoa que nasceu com o espírito da história e da memória. Desde pequeno ele fazia pequenas coleções, Mas em 1955 o Tarcísio fez uma exposição em comemoração ao Bicentenário de Dom Diogo de Souza, uma exposição que se chamava Uma Exposição Histórica e Cultural. E com isso o Tarcísio pediu a muitas pessoas, muitas, a comunidade inteira, atendeu esse pedido e cederam para ele fazer essa exposição. Livros, catálogos antigos de museus do Brasil inteiro, objetos. Dessa forma, então, começou o Museu Dom Diogo de Souza, nessa exposição cultural e histórica. Então ele começou a fazer pela primeira vez, doações, tombamento, e pediu para as pessoas que as pessoas doassem esse material que tinha vindo para essa exposição. E a partir disso, então, ele começou a construir o acervo do Museu Dom Diogo de Souza. Em 1956, então, esse museu se inaugura com o Tarcísio Taborda, guardião da história e da memória de Pagé. No ano que vem, o museu completa 60 anos. E mesmo com tanta história guardada aqui, ele está sempre se renovando. Só no ano passado, a população doou mais de 60 objetos e 4 mil livros para o acervo. Uma prova da constante atualização do museu são os materiais doados que ainda não passaram pelo processo de tombamento. Na fototeca, por exemplo, existem cerca de 20 mil fotos que ainda não foram tombadas. Essas fotografias que estão catalogadas, elas têm uma ficha, a partir desta ficha que nós podemos mostrar ali no outro arquivo, com as identificações. Vamos dar um exemplo. Casa comercial em Pagé, né? Então, nós temos ali uma série de casas comerciais que vão indicar um número. Este número eu trago até aqui, a este espaço, e na ficha de catalogação, eu vou identificar o número que me informa que esta fotografia é de uma loja de Pagé. E neste momento, a gente pensa em programas, em meios que a gente possa agilizar e fazer com que as pessoas tenham uma consulta mais rápida de todo este acervo aqui. Nós temos um tombamento já realizado de 10.170 fotos. E estamos sempre tombando as fotografias e, com isso, deixando uma história de grande importância de documentação fotográfica para a cidade de Pagé, né? E para todas as pessoas que venham e tenham interesse pela pesquisa fotográfica. E assim, há quase 60 anos, o Museu Dom Diogo preserva a memória, sendo o lugar onde entendemos o passado e refletimos sobre o presente. Mas, na verdade, o museu, ele guarda, ele aprisiona e liberta, né? Num sentido assim, ele aprisiona no sentido que ele cuida, né? Dos objetos antigos da cidade, dos objetos que fizeram parte, assim, do cotidiano da cidade. E muitas vezes, assim, parece uma coisa assim, tão singela, né? Mas conta inúmeras coisas, né? Tem inúmeras informações através daquele objeto. E ele liberta, né? Porque nós podemos, então, agora no momento presente, voltar e revisitar esse passado. E sempre que a gente revisita o passado também, né? A gente, de alguma forma, a gente reflete, né? O que eu quero para o futuro? Então, essa duplicidade, assim, de reflexão, o Tarcísmo nos proporcionou. E se faz eternas quando elas quererem, e sempre vivem e nunca morrem. Quando se duermen, são indefensas, e se despertan quando elas pensam. E as atacam e as defiendem, as mais valiosas nunca se vendem, e alcançam tudo o que deseas, assim, de grande, são as ideias... E assim, de grande...